Vai subir o zagueiro central, Tosinho voltou, bateu e gol! GOOOOOOOL! Aço, aço, aço de Luciano! Um minuto e quinze! Uma cabeçada do Tosinho pro chão! Luciano pecou de primeira no canto esquerdo de Sérgio! O Vasco está na frente, o caroto Luciano sabe o que é disso! É disso que o povo gosta! Ney chegou com perigo, penetrou, tocou na frente, voltou pra ele, Ney, tocou e o gol! GOOOOOOOL! Do Santos! Ney tapelou com o jogador do Vasco que eu nem sei quem foi, me pareceu o William! A bola chegou na frente do atacante centroavante Santista, marcando a 41, o gol de igualdade no marcador! Jorge Luiz, o quarto zagueiro, se manda pela esquerda. Sérgio Araújo pediu e ele tocou. Recebeu, livre, vai no fundo, olha o cruzamento, a cabeçada e o gol! 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 Do Vasco! Bismarck de cabeça! Coloca no canto direito do coleiro Sérgio! Bismarck desempatam o jogo! A 21 minutos do segundo tempo, porque sabe que é disso! É disso que o povo gosta! Atenção, chegou com perigo o time do Santos, bola cruzada na boca do gol, é agora! Sérgio Manuel bateu e o gol! Gol! Gol do Santos, Sérgio Manuel! Na jogada bonita do Mendonça, deslocado na ponta direita, cruzou na medida e aos 30 minutos cravados, parece que a sorte do Vasco está se definindo! Tudo igual, outra vez em São Januário! Vasco da Gama 2, Santos também 2, Sérgio Manuel sabe que é disso! É disso que o povo gosta, menos a galera do Vasco! Gol do Santos, Sérgio Manuel sabe que é isso!